Gente, boa noite. Estamos no ar com mais um informativo Rede Liberdade. Hoje é terça-feira, dia 27 de julho de 2021. Vamos direto ver o painel do Conselho de Secretaria de Segurança de Saúde. Celícia, por favor, joga no ar. Obrigada. Hoje nós temos números atualizados às seis da tarde, nós temos um total de 19.749.073 casos confirmados de COVID. Se continuar nessa toada, quando a gente chegar a 22 milhões aqui, nós teremos 10% da população infectada. E nas últimas 24 horas, 41.411 casos. Isso, 41.411 novos casos. Total de óbitos, 551.835 casos. E nas últimas 24 horas, 1.333 mortes. A taxa de letalidade está em 2,8%. Enfim, essas taxas aqui que eu não entendo. Bom, vamos lá, que hoje o tema não é muito COVID, né? Nós vamos falar primeiro do... Brasília está parada, está o marasmo, está... Eu não vou entrar em questão de Joyce Hasselman aqui, porque tem muita coisa mal contada aí. Eu... Enfim, tem muita coisa mal contada. Eu quero primeiro ver o que a polícia tem a dizer. Depois eu emitir uma... Um juízo de valor a respeito. Eu sei que tem muita coisa mal contada e se tudo que ela fala é verdade, ou seja, Joyce Hasselman falando, a gente dá um desconto, o bicho vai pegar. Aliás, agosto... Escrevam o que eu estou dizendo. Agosto de 2021 será o pior agosto, Brasil desde 1992, que foi quando o Collor foi empichado. Escrevam isso, tá? Tem muita coisa para acontecer a partir de semana que vem. Inclusive, renovem o estoque de pipocas. Nós vamos falar agora desta moça aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Aqui a minha tela, por favor, Celie, se você puder compartilhar. Nós vamos falar da Beatrix von Storch. Esta moça aqui, ela é neta do Lutz Graf Schwer, que foi ministro das Finanças de Hitler. Essa moça atualmente, ela é do Partido Alternativo para a Alemanha, AFD, de extrema direita. Ela é acusada de... Esquece, esquece isso aqui. Esquece isso aqui, tá? A AFD é um dos expoentes da extrema direita europeia. Ponto. Tá? Ah, ela é neofascista, ela é nazista, ela é isso. Extrema direita. Ponto. Extrema direita na Europa está unida e unisona. E foi unida e unisona por Steve Bannon. Um cara que, por um acaso, está comprando o discurso desse mané daqui. Tá? Ah, mas você não pode dizer que ela é neonazista. Vamos lá. A extrema direita europeia, ela fez uma reconstrução discursiva simplesmente maquiavélica. De... Vamos botar uns 10 anos, mais ou menos, pra cá. Eles aproveitaram um vacilo da social-democracia europeia, que foi... Ah, já que tá tudo consolidado, todo o estado de bem-estar social tá consolidado, nós vamos para pautas identitárias agora. E eles se focaram apenas em pautas identitárias. Não é errado se focar em pautas identitárias, mas você só falar disso é problemático. E eu vou mostrar porquê. Quando a social-democracia europeia começou a falar demais de negros e judeus e feminismo e LGBT e tal, e parou de falar de questões econômicas, a extrema direita aproveitou a forte imigração do leste europeu para a Europa ocidental, principalmente depois do conflito da Síria, quando os sírios começaram a vir em massa pra Europa, porque não tinha outra coisa pra fazer, porque a Síria estava sendo destruída. Quando eles chegaram, o discurso da extrema direita, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na França, na Inglaterra, foi o mesmo. Eles disseram, olha só, esses estrangeiros estão chegando aí com o islamismo deles, eles estão se valendo de tudo que o seu imposto tá pagando, de auxílio-desemprego e de proteção de saúde e de habitação, tudo isso que você paga, eles estão usufruindo sem pagar. Você acha isso bonito, trabalhador europeu? E o trabalhador europeu não achou isso bonito. A social democracia europeia não se atentou para esse discurso. O que aconteceu? Perdeu o terreno? Perdeu o voto? Muitos trabalhadores europeus começaram a dar ouvidos para a extrema direita e foi incentivada a xenofobia. Se você falar pra esta mulher aqui que ela é racista, ela tem um troço. Ela, Marine Le Pen, o cara da... o Matteo Salvini da Itália, o cara da Hungria, se você falar pra eles, eles vão ter um xerique. Porque, mais uma vez, o discurso deles está azeitado. Eles vão falar o seguinte, racismo pressupõe uma raça superior à outra. Porque é isso que o Hitler falava. Racismo pressupõe uma raça superior à outra e nós não somos racistas. Eu entendo, nós entendemos, nós somos etnopluralistas. Essa palavra é bonita, né? Etnopluralismo. Você pensa na pluralidade de etnias, né? E o que eles vão dizer é o seguinte, o etnopluralismo diz que as diferenças culturais e religiosas e sociais, tudo deve ser preservado. Eu respeito a identidade dos sírios, eu respeito... Mas eles não são bem-vindos aqui. Eles que fiquem lá no país deles. Eles que vivem... Eles que vivam a cultura deles. Eles que vivam a sociedade deles lá no país deles. Não, não. É esse o discurso desta moça aqui e de toda a galera da extrema direita europeia. Esse discurso não cabe aqui no Brasil, tá? Mas cabe se você parar para pensar no que o Bolsonaro falava dos quilombolas, do que ele fala dos índios, do que ele fala das mulheres e dos negros. Cabe. E olha a cara de felicidade do cocô preso. Não vou chamar esse cara de presidente da República, me refuso. Ele está feliz porque ele está entre os seus. Agora, deixa eu mostrar outra coisa. Onde é que está aqui? Peraí, não é isso, não. Eu quero ver. É este aqui, a Folha de São Paulo. Esta aqui é a coluna da Mônica Bergamo de hoje. Ah, meu pai, sai daqui. Não é isso, não. Ei, está aqui, está aqui, está aqui. Está aqui, Mônica Bergamo. Deixa eu botar ela aqui. Ah, Mônica Bergamo falou. Cadê? Está aqui. O encontro entre Jair Bolsonaro e a vice-líder do partido... Peraí, deixa eu minimizar isso aqui para não chamar atenção. Pronto. E a vice-líder do partido AFD, a deputada de ultradireita Beatrix von Storck, contou com a intermediação do deputado estadual por São Paulo Gil de início em partido. Ele que primeiro fez a ligação dela com Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente. A Beatrix é neta do Lutz Graf, não sei o que, ministro das finanças, e já foi investigada por incitação ao ódio contra muçulmanos. O encontro dela com Bolsonaro gerou comoção e repúdio de diversas entidades judaicas, e mesmo judeus, alinhados com Bolsonaro, ficaram indignados. Gil Diniz conta que foi procurado por representantes do movimento conservador no Chile, ligado ao marido da congressista alemã, e sua assessoria fez ponte com os deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis. E afirma que ele mesmo pediu a Jair Bolsonaro que recebesse Beatrix. O presidente falou consigo dez minutos. O bate-papo ocorreu na quinta-feira e não constou na agenda oficial da presidência. Isso aqui é mais assombroso. Não, 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 é isso aqui mesmo. Deixa aqui antes. Os europeus, espanhóis, alemães e até mesmo representantes da Hungria e Inglaterra enxergam o presidente Bolsonaro como principal líder conservador do mundo com mandato. Gente, essa galera aqui, representante de tudo, é a galera toda da extrema direita, tá? Por quê? Porque todos eles são páreas mundiais. Deixa eu tirar essa Britney Spears daqui. Peraí, pronto. Melhor assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir a mais. Pronto, tá aqui. Essa galera toda aqui é a extrema direita europeia que eles são tratados como páreas mundiais. Assim como Jair Bolsonaro. Essa Beatrix, ela é uma párea lá na Alemanha. Ela é tratada com torta na cara. Lembrando que na Alemanha é proibido, é contra a lei você fazer apologia ao nazismo. Então, a extrema direita alemã, ela tem que rebolar e rebolar bonito para não se revelar neonazista. trocamos figurinhas para organizar esse movimento conservador a nível de América Latina e a nível global. Isso aqui que preocupa, tá? Isso aqui que preocupa. E isso aqui também é, o pessoal diz que é construção de narrativa. Isso aqui eu chamo de distorção de valor, porque de construção de narrativa eu conheço, eu entendo uma honesta parte. Gil Diniz rebate as acusações contra a deputada. Eles são pessoas boníssimas, nada a ver com essa história de acusá-los. Ela condena o regime nazista assim como nós. É o discurso da extrema direita europeia agora. Eles condenam os erros do passado. É diferente de condenar o nazismo, né? Eles condenam os erros do passado. E não pode ser responsabilizada por ações de seus antepassados. Olha isso aqui. Acho que o preconceito é contra ela, tanto por ser mulher quanto por ser alemã. A xenofobia é dos brasileiros. Sejam bem-vindos a esse universo fantástico e maravilhoso da direita brasileira que acredita que existe preconceito contra alemães no Brasil. Uau! Que maravilha! Diniz afirma que deve receber a congressista alemã na Alesp para uma nova rodada de conversas amanhã. Na próxima quarta-feira 28 é amanhã. Tá? Bom. Então é isso. Vamos ficar bem espertos com essa história porque isso é uma consolidação de uma rede de extrema direita mundial. que graças a Deus fracassou nos Estados Unidos com Trump e isso já é uma grande coisa. Não estou dizendo que Biden é boa bisca até porque não é. Mas essa queda do Trump nos Estados Unidos foi muito importante. Agora, gente, eu vou manter o compartilhamento aí, tá, o Celia? Porque nós vamos falar de outra coisa muito importante. esta matéria aqui que foi publicada agora que está o link aí para vocês lerem no Facebook o sabiá.news.blog este site gente, esta matéria é seríssima ela é importantíssima ela não é furada tá? Ela foi muito bem apurada a Sofia Schurig e a Letícia como é que é o nome dela? Letícia Oliveira isso eu sei que ela é minha charada mas eu nunca lembro sobre o nome dela mas as duas tiveram acesso aos autos como é que se diz eu já vou encontrar aqui a palavra que está que está sob segredo de justiça como é que é o nome disso? Ao inquérito ao inquérito da Operação Spoof que está sob segredo de justiça tá? O negócio é o seguinte Antônio Palazzo foi um dos responsáveis indiretos deixa eu botar isso aqui no máximo pronto Antônio Palocci foi um dos responsáveis indiretos por eleger o atual presidente da república o antigo ministro chefe do governo de um dos fundadores partidos trabalhadores resolveu conceder uma delação premiada citando 12 políticos e 16 empresas citando o ex-presidente Lula todo mundo conhece essa historinha né? E essa delação se provou ser falsa hoje é possível que autoridades brasileiras estejam tentando ligar o ex-ministro Palocci a Operação Spoofing de forma a impedir uma possível candidatura do ex-presidente Lula traduzindo tem uma galera na Polícia Federal que ainda não desistiu de enquadrar a Liz Inácio se considerarmos os diálogos obtidos pela Operação Spoofing que mostram que procuradores da Lava Jato divulgaram a delação de Palocci com o intuito de acabar com a imagem do nove dedos essa hipótese seria plausível o que que eles estão pegando agora a Operação Spoofing foi criada após os vazamentos de mensagens dos procuradores da Lava Jato obtidas pelo hacker Walter De Gatti de acordo é isso aqui que eu quero de acordo com parte do inquérito analisado para a produção desta reportagem ou seja a reportagem teve acesso a esse inquérito que está sob segredo de justiça que foi vazado o ex-ministro Palocci aparece na investigação da Polícia Federal que procura por um suposto mandante no entanto a investigação não demonstra de forma clara se o ministro seria um mandante tal ou se ele estaria acobertando alguém neste caso uma suposta relação seria feita através de uma antiga colega de faculdade de Delgatti como assim é assim a relação inicial é feita através de Lívia antiga e colega de Delgatti na associação de ensino de Ribeirão Preto onde ambos cursavam direito o pai do namorado da Lívia na época havia sido nomeado para um cargo na administração do Palocci que enquanto ele era prefeito essa seria a associação feita pelos investigadores entre Delgatti Neto e ex-ministro Palocci o pai do ex-namorado de sua colega de sala foi nomeado pelo político para um cargo na administração municipal nossa Letícia mas que absurdo é um absurdo e a Lava Jato gente Lava Jato a gente sabe que a Lava Jato tem a habilidade de tornar absurdos coisas perfeitamente plausíveis tudo desbancou no bolsonarismo no fake news na pós-verdade não foram localizadas conversas entre o ex-ministro e a colega de Delgatti ex-colega do Delgatti tentamos obter o acesso ao acordo de delação através de fontes anônimas para a produção desta reportagem e não foi concedido enfim vocês leiam com mais calma esse texto isso aqui é assustador é assombroso e a Polícia Federal ainda não desistiu de pegar o Lula cuidado vamos ter muito cuidado com isso avisa a galera no PT avisa a galera da comunicação que esse negócio é assustador é assombroso e isso enfim vamos ver como é que a gente resolve isso tá bom Brasília fora isso Brasília está um marasmo só mas a partir de semana que vem nós vamos ter mais movimentações do quarto TSE STF nós vamos ter a volta da CPI e nós vamos ter o Ciro Nogueira botando as asinhas de fora aliás antes de encerrar esse informativo Rede Liberdade uma historinha maravilhosa na época do impeachment da Dilma o Ciro Nogueira foi ter com ela que era já do PP e era da base de apoio ao governo Dilma Ciro Nogueira virou pra ela e disse olha nós temos como barrar e nós temos como parar com esse negócio de impeachment agora ah que bom Ciro o que é que você vai fazer não a gente vai de tão fechado com você pra sempre sem problema nenhum agora eu só vou te pedir um favorzinho você se incomoda de nomear Ricardo Barros para o Ministério da Saúde bom depois de ouvir isso Dilma Havana falou a única coisa que uma pessoa com a dignidade dela conseguiria falar para Ciro Nogueira ela virou pra ele e disse vá a merda e ele foi falar com Temer aí ele fechou ele fechou com Temer o PP votou em peso a favor do impeachment da Dilma e quem foi nomeado ministro da saúde do Temer quem foi nomeado para o Ministério da Saúde ah pois é Ricardo Barros enfim mas vamos ver como é que vai ficar semana que vem o bicho vai pegar e não vai ser pouco né gente é isso vamos acompanhar semana que vem vai ficar bem interessante a história e semana que vem a gente volta com outro informativo Rede Liberdade obrigada por tudo obrigada pela audiência e até semana que vem tchau tchau